Fala galera, mais um vídeo aqui, eu tô com Miranha, e aqui é o Brico, quem sabe eu sou Pico, não Pico, 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 pode chamar de Pico, mas se você quiser você pode chamar de Pico, e esse daqui ó, pode chamar de Miranha, Miranha, a gente já tá na fase cartosa, a gente tá trazendo essa fase aqui pra vocês, eu sou esse carinha aqui, eu sou o mais escurinho, eu sou clarinho, galera, papel, papel, deixa o branco mesmo, ok, você não deveria ser o branco, porque eu tô meio preto, me sentindo, na vida real eu tô meio preto, não é não? Ai, olha gente, minha irmã, minha irmã me infectou, galera, minha irmã me infectou, olha que bug que eu faço no jogo, minha equipe, eu tô mudando, quem tá mudando? Eu vou congelar lá em cima, beleza? Eu vou congelar lá em cima, beleza? Eu já tô aqui, olha lá, como é que a gente congelou ali? Eu vou congelar lá em cima, beleza? Eu vou ter que cuidar porque aquele carinha já tá travando alguma coisa, cuidado? Vai lá em cima então, né? Não, deixa que eu vá lá em cima, porque lá em cima tem mais percurso, tá ligado? Deixa eu vá lá em cima, porque lá tem mais percurso pra fazer, você pode ficar no rio. Que desgraçado, mano! Bem top, tá ligado? Bem top, tá ligado? Enquanto ele ainda tá aí, eu fico olhando o Pedro, né? Eu fico de gameplay... É, tá bom. Que morreu. Tamo começando de novo. Eu sou o Brancola. O Brancola. Eu vou aí pra cima. Nossa, você... Eita, eu sou o Tocu, me filha, me molhada. Eu já tô aqui em cima, não... Nem o velho. Morreu. Tipo, nem o velho, né, morreu? Enquanto eu ainda tô com três. Por isso que eu quis ir. Eu sou mais grande aqui. Miranho. Não é, Miranho? Uhum. Tem algo! Peguei o Brancola. Você parece o Miranho, mano. Eu só gosto de... Esse carinha aqui, ó. Ele parece o Miranho, sabia, gente? Ele só gosta de vermelho. Quase que eu peguei, Pedro. Quer dizer, Miranho. Miranho. E eu gosto de... Ah, e meu... Ah, não. E meu nome em inglês é Ticel. É verdade, porque o nome dele é... Predo. Pedra. Predo. É Predo. Não é Pedra. É Predo. Predo. Galera, vamos falar o meu nome real. Predo. Meu nome real é Pedro. Predo. Para que eu não ganho nada. E todos os dias. Mas é verdade, galera. Eu gosto de vermelho. Eu nem sabia disso. Não, eu não fiz o meu nome. Eu fiz o meu nome. Eu fiz o meu nome. Agora eu fiz o meu nome. Não, eu tava no filme perfeito, cara. Não, cara. Não é aqui. Ah, como é que eu fiz o meu nome? Ah, como é que eu fiz o meu nome? Ah, como foi? Eu tinha morrido aqui, né? Ah, melhor a gente gosta do jogo, não? É, vamos jogar do jogo. Não, espera. Fiquem assistindo. Olha aí. Vamos ver como é que ficou? Não, ele já saiu. Sabeu? Vamos gravar aqui. A gente ainda tá gravando, galerinha de casa. De Porto Alegre. Não, não. Nada a ver, Pedro. Ei. Botando esse joguinho aqui da melancia. Desse vídeo. Ah, não. Eu quero mostrar aquele joguinho, sabe? Esse daqui, ó. Galera. Oita, pelga, galera. Olha o tamanho da gente. Vocês que tão vendo esse bug que deu aqui, né? Aí, galera. Esse jogo, mano, é muito esquisito, né? Só vai, né? Vocês aí que tão gostando do vídeo que a gente faz. Dê um joinha. Por favor. Por favor. O joinha. O joinha é muito bom pra gente, né, Pedro? Aham. Se inscreve também no canal. Prazer. A gente ter a placa de diamante. Mas a mais bonita é de rubi, cara. A gente não quer ideia. Quem quer ter a placa de rubi, já viram no YouTube? É, esse daqui a gente é iniciante ainda. A gente já fez bastante vídeo, já. A gente já fez bastante vídeo. É, eu fiquei bugado. E aí, a gente já fez as horas. Se vocês quiserem, o nome do canal é Patrícia. O nome da minha mãe. Ai, perdi muito dano. Matemática, português, inglês, com a minha borboleta. Mas esse vídeo que eu vi. Nossa, seu chato. Olha, gente, ratos. Ratos, ratos. Fique debaixo da terra. Para ser protegido. Fique debaixo da terra. Para ser protegido. Fique debaixo da terra. Para ser protegido. Eu te engoli. Tá, pega, Neymar, Juna. Eu te engoli. Eu sou um destruidor de vidas. Comi, comi. Ai. Ah, não. Volta aqui, ratinho. Volta aqui, não. Eu te comi muito. Morreu. Como vocês viram? Suas abelhas não são nada. Level 2, galera. Dois. Dois. Eles comprimem isso, né? Mas, é sério. Estava passando dois ali. O ratinho. Eu preciso comer esse ratinho, Pedro. É ratinho, ratinho. É minha uranha também. Se quiser me chamar de miranha, pode me chamar de miranha. Se quiser me chamar de Pedro, pode me chamar. Pode me chamar. Parece que o cara está tipo... Pode me chamar. Pode me chamar que eu vou no vídeo. Ah, não. Eu tenho que ir muito comer esse olho. Que like, bicho é esse? É, você... Se vocês já viram um bicho desse, comenta, galera. É que eu estou bugado. É que eu estou bugado. Nham, comi um olho. Nham, comi outro olho. Nham, nham. Nham, nham. Nham, nham. Que bugado. É, esse joguinho é bem bugado. Vocês que gostam de joguinho bugado. Será que eles gostam disso, Pedro? Claro que não vou gostar. Então, você... Eu vou mandar mais outro, né, Pedro? Que a gente vai gravar outro vídeo de outro jogo. Né? Que eu vou dar uma touca. A da motoca? Não, da motoca. Cadê a da motoca mesmo? Era o... Aqui, ó. A gente vai jogar esse jogo de motos. Ele, ele, pelo menos, achou que vocês gostam. Então, vai que vocês gostam mesmo, né? Né, galera? E tá parecido. É mesmo. Você é o rossinho. Ah, é verdade. A gente tá arrumando aqui. Quatro. Quatro. Você vai ser o rossinho? Espera, deixa eu... Deixa eu fazer um resumo. Não clica. Eu vou contar até três daí. Não. Mexe. Um, dois, três. Vizinho. Falou pra você, Pedro. Me ama o Jimmy. Eu sou o Jimmy. Quem conhece o Jimmy? Não, eu queria atrapalhar ele. Na verdade, eu não queria. Ô, Pedro, me espera. Não. Por favor. É corrida. É corrida. Vamos passar junto. Não é corrida. Por favor. Diz pra esse jogo.